O domingo do Internacional não foi de grandes movimentações no mercado de transferências, mas um nome surge com uma força maior nas especulações e nos desejos da direção do Inter para reforçar o time na próxima temporada. Trata-se do atacante David do Fortaleza, mas a pedida da equipe nordestina tem chamado a atenção por ser muito alta. Enquanto isso, o empresário Diricão deixa vazar a sua versão do fato que fez com que o jogador não atuasse no Internacional na próxima temporada. Tem também o Fortaleza contratando um lateral esquerdo e quem sabe deixando de lado um jogador do Internacional que estava de malas prontas para a capital cearense. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo 9 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora para o Diário do Inter KTO desse domingo, porque tem muitas informações importantes, em especial o Internacional no mercado de transferências. Ontem a gente trouxe aqui a confirmação de que o Nicão não vem mais. E com isso o Inter está, de alguma maneira, buscando no mercado de transferências jogadores do meio para frente que possam suprir essa lacuna, que possam ser atacantes de lado, mas que, de acordo com o que o Medina pediu, inclusive, sejam atacantes versáteis. O Medina gosta bastante disso, de jogadores que acabem atuando em mais de uma função e que possam executar essas funções no decorrer da temporada. Bom, dentro dessa busca, dentro desse cenário estipulado pelo técnico do Internacional, surge o nome de David. David é um atacante de 26 anos de idade que surgiu no Cruzeiro e, recentemente, se transferiu para a equipe do Fortaleza. O David está no Fortaleza, era titular do time do técnico Voivoda, que se classificou para a Libertadores da América e desperta o interesse do Internacional. O empresário desse jogador é o André Cury, que já tem outros atletas no Beira Rio, inclusive, acabou de colocar mais um, que é o Lisieiro. E o André Cury vê com bons olhos a possibilidade do David jogar no Internacional, porque é um clube de uma vitrine um pouco maior. A grande questão, nesse momento, e de acordo com informações apuradas pelo pessoal do GZH e que foram confirmadas por mim, o Fortaleza está pedindo valor muito alto por esse atleta. Algo em torno de 3 milhões de euros para que o Inter fique com o jogador em definitivo. É um valor que o Internacional não pretende pagar, não vai pagar. O Inter não vai bancar 3 milhões de euros para um jogador de 26 anos que sequer está tão confirmado assim no cenário do futebol brasileiro. A ideia é tentar algum tipo de composição junto ao Fortaleza, quem sabe cedendo a algum atleta, quem sabe fazendo um empréstimo, quem sabe fazendo com que o Fortaleza baixe essa pedida. Mas está bem difícil. Ainda assim, a direção do Inter tem otimismo em relação a essa possibilidade. Vê com bons olhos e vê que é uma negociação que pode avançar nos próximos dias. Mas, por enquanto, o empecilho é esse. O pedido do Fortaleza é muito alto, quase 20 milhões de reais. O próximo assunto que eu trago aqui, ainda em relação a Nicão, é porque se começam, começa-se e começam a surgir versões do lado de lá, do lado do empresário do Nicão, em relação ao que teria acontecido para que o Nicão não desembarcasse no Beira Rio e estivesse de malas prontas para o Morumbi. Eu só relembro aqui que a versão da direção do Internacional, e a versão que eu tive acesso e contei ela toda aqui ontem, numa dupla, é de que o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Nicão, na quinta-feira à tarde, depois de estar tudo acertado, era um valor de 3,5 milhões de reais de luvas para o Nicão, 2 milhões de reais de comissão para o empresário, 550 mil reais por mês de salário para o Nicão. Quinta-feira à tarde, o Paulo Pitombeira ligou para o Paulo Brax e pediu um aumento nessa comissão, de 2 para 4 milhões de reais. E aí o Inter pulou fora do negócio, essa é a versão do Internacional. O empresário do jogador, ele não chega a desmentir essa versão, o primeiro que eu vi, pelo menos, a dar uma versão do lado de lá, do lado do staff do jogador, e não necessariamente é a do Paulo Pitombeira, que é um cara bem difícil de se ter acesso, ele não é um cara que conversa muito com a imprensa, a versão é de que o Inter se amarrou demais na negociação e o Inter demorou muito para ajustar coisas que eram simples e o São Paulo foi mais ágil e conseguiu executar essa contratação. Ah, enfim, é claro que a gente respeita e noticia aqui todo tipo de versão, mas não é bem isso, porque a gente conversou com pessoas ligadas à Unicão e essas pessoas confirmavam no início da semana que estava tudo certo, que era só assinar. E tendo a linha do tempo da negociação, parece mesmo que o empresário que demorou para assinar, e demorou para assinar exatamente porque soube da sondagem do São Paulo e viu a possibilidade de levar o Unicão para o São Paulo e tendo um percentual de comissão maior. O percentual de comissão que ele pediu, gente, é de 10% do contrato, é algo muito grande para uma comissão de empresário. O Internacional ficou insatisfeito, ficou chateado e encerrou as negociações pelo Unicão. Eu volto a falar de Fortaleza, tá? E aí, porque o Fortaleza está fechando a contratação, e o Matheus Dávila já falou e vai falar disso, do Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Grêmio, que estava no Bahia, e que foi um dos pedidos do Voivoda para essa temporada de 2022. Acontece que com a vinda do Juninho Capixaba, a ida, na verdade, do Juninho Capixaba para o Fortaleza, o Inter tem um pouco mais de dificuldade de enviar o Nathanael, jogador que está aqui ocupando R$ 280 mil da folha salarial colorada, e que o Inter estava tentando negociar com a equipe do tricolor do Ceará. Ainda não houve uma posição dos cearenses de desistir do negócio ou de encaminhar o negócio. Se não se sabe exatamente, uma negociação dependia da falha da outra. Mas se coloca um ponto de interrogação, porque o Juninho Capixaba está para ser anunciado lá, e com certeza o Juninho Capixaba será titular do Fortaleza, um jogador que foi muito pedido, muito solicitado pelo Voivoda ao longo dos últimos tempos, tá, gente? Para fechar de informações, amanhã Wesley, centroavante Wesley Moraes, 26 anos, será apresentado oficialmente. É o primeiro reforço que vai ser apresentado para a temporada de 2022. O Inter já anunciou três reforços, o Wesley Moraes, o D'Alessandro e o Lisieiro. E agora tem a possibilidade de anunciar, de apresentar o primeiro, que no caso é o Wesley Moraes. Para fechar, agora sim, senhores, vamos falar de KTO. De novo, não cravei a minha múltipla. Estou em uma fase ruim. Estou em uma fase onde as coisas não estão dando certo na KTO. Cara, de cinco resultados, eu cravei três. E o Grêmio está jogando agora, até vou ver quanto é que está o jogo do Grêmio. Mas eu tinha apostado no Grêmio, então não terminou aqui ainda. O Grêmio perdeu, o Grêmio perdeu de 1 a 0. Então, eu vou suspender por hoje os meus palpites aqui na KTO, tá? Vamos ver se amanhã eu volto e se amanhã fica tudo certo, tá? Não te esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que segunda-feira tem muito conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!